Música Vocês me pediram e tá aqui, Chicken Wings agora, Buffalo Style Chicken Wings Eu gosto de usar só as tulipinhas, em vez de usar a coxinha e a tulipa da asa, ou a asa inteira, eu vou usar só a tulipinha E eu vou fazer um molho bem legal, cara, quem gosta do molho mais apimentado, é o molho clássico das Buffalo Chicken Wings Aqui, nossas Chicken Wings, nossa tulipinha de frango, tempero simples, cara, sal, pimenta do reino Pra ajudar a misturar tudo, eu vou colocar um pouquinho de óleo, eu tô usando azeite, você pode usar o óleo que você quiser Eu posso misturar com a mão, misturar com uma espátula, eu vou só pociar ele, eu acho que é mais divertido Olha só, carinha, como esse é o primeiro tempero, que é o que vai realmente pegar dentro da carne, vai pegar legal no nosso frango Agora é a hora que a gente tem pra colocar o que a gente quiser Coloquei um pouquinho de pimenta calabresa, misturar mais um pouquinho Pra deixar ela mais legal, mais crocante, a gente vai usar um macetinho, que é farinha de trigo normal Então eu vou jogar um pouco de farinha e continuar trabalhando nela Pra ela ficar toda coberta com essa farinha Esse é o resultado que a gente quer, eles vão ficar bem sequinhos por causa da farinha Por que eu tenho certeza que você vai querer fazer essa receita? Você precisa de 10 minutinhos de trabalho e 1 hora de forno pra fazer o quanto você quiser dessas Chicken Wings Então é muito prático Ó, a gente já vai assar agora, hein, meu? Passou quase nada de tempo Eu tenho uma assadeira aqui Se você tiver uma assadeira mais nova aqui, essa também vai dar certo Mas é o seguinte, eu tô usando uma folha de silicone Que é pra ela não... pras coisas não grudarem Se você quiser colocar uma folha de papel alumínio, você vai chegar no mesmo resultado, não tem problema Vou colocar um pouquinho de óleo Não pra não grudar, e sim pra ajudar a fritar ela no forno Isso parece muito bom mesmo Então olha só Todas as nossas Chicken Wings acomodadas Todas as tulipinhas acomodadas Um pouquinho mais de óleo em cima Daqui, carinha, o forno já tá pré-aquecido a 200 graus Eu vou colocar ela lá Meia hora, a gente vai virar todas elas, mas meia hora e é isso Vamos lá Cinco minutinhos pra ficar prontas nossas asinhas Então agora a gente vai fazer o molho, que é muito simples Dá uma olhada Eu vou pegar manteiga E aí vou entrar com o Frank's Red Hot Original Sauce O que é esse cara? Esse cara é o original das Buffalo Wings Deu uma pesquisada e é esse molho que tem que usar As medidas mais precisas vão estar lá na descrição do vídeo Aqui embaixo você vai dar uma olhada Mas é basicamente assim Tem que ter um pouco mais de molho do que a quantidade de manteiga É basicamente isso que você tem que ter mais ou menos na cabeça Gotinhas de vinagre Só pro vinagre realçar o sabor de tudo A manteiga começa a se misturar com o nosso molho Aqui nesse momento mais ou menos É hora que a gente tem pra turbinar ele se você quiser Porque esse molho Frank's ele não é tão, tão, tão forte Então eu vou colocar meu Gotinhas de Siracha Que é o molho de pimenta mais forte Também com um sabor muito da hora Eu também vou colocar duas gotas de molho inglês E um toque meu nessa receita Qual que é? Eu fiz uma vez um mel de cerveja Eu vou colocar mais ou menos o equivalente a uma colherzinha De chá desse cara Pra substituir esse cara Pra dar aquele toquinho doce junto com o apimentado Pode colocar mel normal, pode colocar açúcar mascavo Pode colocar o que você quiser E ó, cara, começou a ferver você já desliga Você não quer cozinhar esse cara A gente vai pegar o nosso molho Quanto você acha suficiente do molho E colocar aqui E agora é hora que a gente tem que misturar esse cara Agora é um ponto assim Se você quiser comer ela assim, pode Eu vou voltar elas pra minha assadeira E voltar elas pro forno já desligado Por que o forno vai estar desligado? Porque eu só quero que o calor residual do forno Dê uma endurecidinha, uma caramelizadinha nesse molho Pra ela não ficar tão, tão, tão líquida Então, meu Três, quatro minutinhos do forno já desligado Vai ser o suficiente pra ela ficar da hora Um frango delicioso Feito no forno, fica mega suculento E esse molho Meu, essa sacada de botar um pouquinho de coisa doce no meio do molho Leva ele pra um outro nível Você sente só a picância dele no final Primeiro vem um adocicado Com bastante tempero Porque os molhos já são bem temperados Cara, é muito da hora Te convido a se inscrever clicando no botãozinho ali embaixo Ou clicando aqui na minha cara E, meu, até a semana que vem E, meu, até a semana que vem